E aí para a política, você lembra muito bem o que eu falei para você. Você está honrando a educação da sua mãe de Deus. Macaé, minha terra querida, quantos se emocionaram com o nosso hino? Tantos aqui falaram, inclusive o nosso deputado. Macaé, minha terra querida, seus anos te fazem crescer. Para nós, tu és terra onde a vida está sempre em constante nascer. Eu sou Macaé, eu sou Brasileiro, eu sou Brasileiro, eu sou Brasileiro, eu sou Brasileiro e Macaé.